Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutic aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai bater um papo sobre como funciona um relógio digital. Realmente eu vou explicar aqui como que é esse funcionamento, é bem interessante de você conhecer, de você entender. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, já te peço, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar aqui no canal. Beleza? Bora para o vídeo. Relógio digital, basicamente, ele é muito mais preciso do que um relógio mecânico, que tem aquele funcionamento mecânico. Você realmente tem uma precisão muito grande aqui. Por quê? Como que funciona esse relógio? Primeiramente, ele tem que ter uma referência. Você só consegue marcar tempo se você tiver algo como referência. E nos relógios digitais, você tem o que a gente chama de cristal de quartz, que é um cristal que ele oscila quando você joga corrente elétrica nele. É isso mesmo, você tem ali aquele cristal, na hora que você joga corrente elétrica, ele tem uma oscilação que você, com o sistema eletrônico ali, você consegue identificar essa oscilação. E para quem não sabe, uma oscilação de um sinal elétrico é nada mais é do que uma onda, né? Você tem pico e vale, pico e vale ali, você tem essa oscilação dessa onda. E com essa frequência, que ela é ao longo do tempo, ela está diretamente relacionada ao tempo, né? Lembra lá das aulas de física que você teve? Você consegue, com o sistema eletrônico, identificar isso, né? Depois de quantas... falando a grosso modo, né? Depois de quantas oscilações passa um segundo no relógio. Então você vai ter X oscilações desse cristal, né? De acordo com a frequência dele, você vai passar um segundo. E aí, com o sistema eletrônico básico ali, com a plaquinha, né? Você já consegue identificar e memorizando essa passagem de tempo. Isso é bem legal, né? Você vai realmente passando ali os segundos e memorizando isso tudo com uma bateria, claro, para alimentar o sistema, né? Tem que ter essa parte elétrica. Você vai conseguindo fazer com que o seu relógio funcione. Basicamente é isso. É assim que funciona um relógio digital. Você tem um cristal de quartz onde ele oscila e, de acordo com essa oscilação, o sistema eletrônico ali do relógio, ele consegue identificar isso e vai mandando ali os sinais, vai memorizando e reproduzindo aquilo dali numa tela, né? Na tela digital, naquela telinha de LCD que você já tem. Aí ali você tem uma inteligência, mecanismos que fazem a contagem desse número e tem outro mecanismo que simplesmente reproduz esses números ali na tela, né? Você tem ali sinais binários mesmo que você consegue identificar e consegue reproduzir isso no seu relógio. Beleza? Basicamente é assim que funciona o relógio digital. É muito parecido também o relógio de ponteiro que tem funcionamento a quartz, porque lá você tem o cristal, só que em vez do sistema colocar as horas ali numa tela de LCD, simplesmente vai ter um sistema que gira um ponteiro. Você tem um jogo de engrenagens que vai movimentando os ponteiros, a cada 60 voltas do ponteiro de segundos, você passa uma vez o ponteiro de minutos. E a cada 60 voltas do ponteiro de minutos, você passa uma vez o ponteiro de horas. É um jogo de engrenagens mesmo que você consegue fazer com que todo esse movimento aconteça. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários, vai ser um grande prazer te responder. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E claro, que se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo, coca, até mais, tchau, tchau!